Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Mulher, pode ser tudo o que ela quiser, em que estamos convidando mulheres de sucesso para contar as suas trajetórias para nós e nos inspirar. Hoje nossa convidada especial é a Simone, ela é ajustadora da Finger. Bem-vinda Simone. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bom. Simone, conta para o pessoal, quem é você? Quem é a Simone? A Simone é, como que eu posso dizer? É uma pessoa leve, animada, brincalhona. A Simone é mãe, mulher, a Simone é esposa, dona de casa, né? Então... E me conte, Simone, você estava me contando aqui sobre que você era adotada, como que foi isso? Eu sou adotada, assim, digamos assim, fui uma criança, né? Fui deixada lá no hospital. Eu fui adotada venezinha, né? Lá para uma família, né? Minha mãe Tereza. Daí, quando são oito anos, ela morreu. Daí, outra família me pegou, né? Família da Arcila, que me pegou eu para criar. E assim, foi sucessivamente, né? Tenho minha mãe, verdadeira, né? Tenho vários filhos aí, né? Fui lá na cidade. Tenho irmãos que eu não conheço, né? Mas... E eu vivi bem, né? Sou... Hoje sou bem, uma pessoa bem resolvida, né? Sou... Digamos assim, a família que me criou me deu bastante suporte, né? Me ensinou, me mostrou certo, errado, né? Trabalhei bastante, né? Mas isso é normal, todo mundo precisa que aprenda e faz muito bem para mim hoje em dia, né? Então, então... Agradeço de ser adotada, né? Porque senão eu ia ter um futuro muito ruim, né? Então, se eu fosse para mim, eu iria com a minha mãe verdadeira. Eu seria mais uma na estatística da Bolsa Família, com um monte de filho pedindo para a rua. E profissionalmente, Simone? Conte para mim como foi a sua história lá desde, como você começou a trabalhar até chegar aqui na Bras Pai. Bom, eu comecei, digamos assim, dos 16, 15 anos, trabalhar, né? Daí trabalhei no hospital, né? Daí depois trabalhei em açougue, né? Aprendi a trabalhar com carne. Trabalhei com lanchonete, aprendi a fazer lanche, pizza, né? Eu fui trabalhar em casa donéstica, né? Fui de faxia, trabalhei com uns 2, 3 anos de faxia. Daí eu peguei, tinha um rapaz que trabalhava aqui e pedi me dar o meu currículo, né? Quando que você entrou aqui? 2008. 2008. E você entrou com o Mociliar de Produção mesmo? Sim, entrei com o Mociliar de Produção. Na Finger ainda ou era outra? Não, era na Finger. Na Finger mesmo. Ah, que legal. O que foi mais difícil nessa sua carreira de chegar aí nessa posição de ajustadora? Foi mais difícil trabalhar com os homens ou com a mulherada? Ah, com a mulherada. É porque ela... eu não sei o que que tem na mulherada. É uma que quer derrubar a outra, né? No caso, assim, elas não aceitavam, não acatavam, assim, os meus pedidos, né? As minhas ordens, né? Ali, com os treinamentos, eu fui atrasando, começando a conversar, interagindo com elas, conversar, acalmar os olhos, para elas poderem fazer o que eu estava sentindo. Mas, no começo, elas aceitavam só que os homens falavam, né? O que eu falava não tinha importância, né? Olha lá, mulherada, temos que se unir mais. Temos que se unir. Me conte, mulher, pode ser o que ela quiser? Sim, ela deve ser o que ela quiser. Como que ela faz isso? Ela tem que pensar primeiro na parte emocional, na cabeça dela, o que ela quer para ela. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que ela está pensando no momento, o que ela quer fazer da vida dela ali. Se você é autossuficiente, se você trabalha, por que você não se importar com o que o outro está pensando em você? Mas você pode fazer o que você quiser dentro do padrão, digamos assim, social, com respeito, com responsabilidade. Você pode ser o que você quiser. Se você for bem resolvido aqui, não importa o que as outras pensam. Você tem que ser bem resolvido e saber escolher o que você quer para a sua vida. Mas esse seria um conselho que você daria para as meninas? Que elas precisam ser bem resolvidas. Bem resolvidas, você tem que não aceitar tudo o que o outro fala. Você não tem que deixar que as pessoas pisem em cima de você. você pode ser educadamente, você pode dizer não, você não precisa aceitar tudo o que os outros falam, tudo. É, como é que eu posso dizer assim? Saber se impor, saber se colocar. É, tem que saber se impor, se colocar na vida, saber se pôr pessoalmente, particularmente. Se dar o respeito, né? É, e que naquela história, aquela história, problemas se resolvem, não se imporam. O que não tem solução, abandonam. É isso que eu, eu falo isso com meus filhos, né? Criançadas, problemas vai ter sempre. Então, tem problemas, resolvam. Saibam escolher o que vocês querem da vida, saibam as suas escolhas e resolvam os seus problemas, porque não tem outra forma de fazer as coisas. É, é a vida pra qualquer mulher, pra qualquer homem, pra nós, né? E nós mulheres temos muito mais problemas pra resolver. Tem muito mais problemas pra resolver. Nós temos que ter a nossa psicológica maravilhosamente bem, né? Primeiramente, gostando da vida, como a gente é. Se você é gordo, magro, preto, amarelo, rosto, interessa, você tem que gostar. E gostem, e sejam mentalmente, resolvam a vida aqui, na cabeça. A mente da gente tendo a resolver, você faz tudo. Você tendo a tua, o pessoal não ter, pra achar a tua autoestima ali, é o que resolve. E você consegue. Legal, Simone. Eu adorei fazer essa entrevista com você. Eu achei o máximo. Acho que ela realmente foi muito inspiradora. pra mim, que tá aqui pertinho de você, e quem dirá pra quem vai estar nos assistindo. Ai, vão assistir. Vão te assistir. Ai, o pessoal vai adorar, eu tenho certeza. E assim, encerramos mais um episódio da nossa série Mulher Pode Ser Tudo Que Ela Quiser. Até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Música Música